Olá belezurinhos do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer mini árvores de Natal feito com EVA, ao mesmo tempo que nós vamos fazer um artesanato para decorar aquele cantinho que estava esquecido ou sem graça da sua casa, como você também pode fazer para decorar a mesa da sua ceia, você pode fazer também para vender, para ganhar um dinheirinho extra ou pode simplesmente presentear quem você ama. Mas você vai estar também ajudando o meio ambiente, porque hoje nós vamos reciclar aqueles cones que a gente usa, que vem com linha de crochê, com linha de seda, com barbante, com fio de malha e que muitas vezes a gente acaba jogando fora, porque não tem assim, muita gente acha que não tem utilidade, que é lixo. Mas não é lixo, gente, a gente vai trazer esse suposto lixo de volta para o uso e vai estar ajudando o meio ambiente e vai estar fazendo o custo do teu artesanato cair para quase que zero, porque ele é o material principal e é de graça. É uma coisa que você iria descartar e o EVA custa super baratinho e é um artesanato prazeroso, simples e rápido de ficar pronto, tá bom? Antes da gente começar, não esquece do meu like positivo, vem fazer uma visitinha para o nosso canal religioso chamado Meu Deus, Meu Tudo e não esquece de fazer a inscrição, tá bom? Então, seja bem-vindo aí, você que tá chegando agora e você que já é inscrito e me segue faz tempo, indique nosso canal aí para os seus amigos, tá bom? Bora lá, vamos começar nossa arte de hoje, então. Bom, pessoal, pra gente fazer nossa mini árvore de Natal de EVA, nós vamos precisar de um cone. Eu tô reciclando esses cones que vem barbante ou linha de crochê, mas se você não tiver aí na sua casa, você pode comprar um de isopor ou fazer um de papel cartão, ok? Primeira coisa, você vai pegar a sua fita métrica e vai medir aqui embaixo quantos centímetros de diâmetro ele tem. O meu tem 26, então eu cortei aqui, ó, 26 centímetros de comprimento no EVA por 8 centímetros de altura. Então, nós vamos pegar aqui, ó, tem duas folhinhas dupla e a gente vai picotar esse EVA em tiras, mas sem chegar no final, tá? Você vai deixar um tantinho aqui sem cortar e vai fazer isso em todo o EVA. Eu já fiz aqui pro vídeo não ficar muito comprido, tá? Ó, ele vai virar uma franja. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alternar, você pode fazer todo vermelho ou todo verde e eu vou fazer multicolor. Vou fazer vermelho e verde. Então, nós vamos pegar uma dessas tiras e com a cola quente nós vamos começar a colar aqui no cone. tira por tira até completar todo o cone. Então, vamos lá! Tira até a próxima! Daqui nós vamos colar agora tira por tira aqui, ó. Bom, pessoal, depois que a gente colou. Colou a volta toda, nós vamos vir agora com mais uma camada e agora eu vou fazer com o vermelho, tá? Cola aqui bem rente, ó. E como o cone vai afinando, aí vai sobrando. E você pode fazer as tiras menores ou simplesmente só ir cortando aqui o excesso. Bom, pessoal, depois que a gente terminou a colagem do EVA no cone. E aí, nós vamos começar a personalizar e aí você pode soltar sua imaginação, colocar criatividade aí, tá? E pode usar o que você quiser. Meia pérola, enfeites de Natal que você já não usa mais, pode usar botões, pode usar miçangas, lantejoulas, lantejoulas, o que você tiver aí na sua casa pra gente fazer a decoração da nossa árvore, tá? Pra tampar esse buraco aqui do cone, eu vou tá usando esses laços que a gente compra pronto já, ó, pra presente. Mas nada impede de você usar aí o que você tiver que dê aqui nesse espaço no cone, ok? Vamos lá então. Tchau. 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 Tchau.